Olha, eu sou o repórter, fala sério, alô dona de casa, você que tá acompanhando nesse momento aqui diretamente da UPA, 24 horas, chegou pouco instante aí a ambulância, trouxe uma criança que foi mordida por um cão, né, cachorro, e se encontra nesse momento aqui na UPA, a médica de lá já mandou pra UPA pra tomar os remédios e tal, enfim, e daqui a pouquinho a gente vai falar com a mãe dessa criança, olha, a gente tá com a Alice aqui, Alice, a sua filha, o cachorro mordeu ela, que hora foi mais ou menos, Alice? Foi agora à noite, foi, Alice? E ela tava brincando lá de fora? É, ela tava brincando lá. Ah, o cachorro é do vizinho? Não, é da rua mesmo. É, o cachorro é da casa mesmo. É. E esse cachorro já foi vacinado, sabe dizer? Não. Não foi vacinado. Mas chegou a sangrar? Sangrou muito. Sangrou muito. Ela tem quantos anos, Alice? Fazer quatro. Quatro anos. E na hora o cachorro segurou, soltou, como foi? O rapaz estava lá fora, ficou bem pra pegar. E ele, esse cachorro é assim, ele é bravo? Não, não. Não sei se ela foi bullying em alguma coisa, que eu fui bullying com o cachorro. Ah, gostaria de alisar o cachorro. É. Valeu, tudo de bom pra você, viu? Ah, ok. Olha só. Eu sou o repórter Fala Sério. Nesse momento, chegando aqui, é uma ambulância. Saber o que foi que aconteceu nesse momento. Eu... Ah, tá chegando da onde essa ambulância aí, ônibus? É daqui mesmo? Sim mesmo. Que localidade é? Do bairro da Caíra, tá da Caíra. Do bairro da Caíra. Rapaz, chegando aí do bairro da Caíra. Nesse momento, passando aqui, vai passar aqui pelo médico aqui, na UPA 24 horas. Mas, tá aí as ambulâncias, trabalhando, né? Atendendo o centro da cidade de Jacobina e também os distritos, os povoados. E pouco instante você viu aí, o cachorro terminou mordendo uma criança de três anos, né? E a ambulância trouxe aqui pra passar pelo atendimento aqui na UPA 24 horas. O repórter fala sério, aí eu retorno aí nos estúdios.